O que não consigo entender é como a mulher que me deu a vida me causa tanto mal e tanta dor. Nesta terça. Quer que eu anote algum recado? Cinco e quinze da tarde. Diga pra ele se comunicar urgente. Se a esposa dele chegar, eu posso dar a ela o recado? A grande aromação. Acabei descobrindo uma coisa muito importante. Que coisa? Que eu estou grávida. Estou esperando o filho do José Miguel. Estou esperando o filho do João.